Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, nesse vídeo aqui vamos falar sobre Overwatch, vamos continuar falando sobre o novo evento de aniversário Que vai chegar agora dia 22, hoje a gente teve um massivo vazamento Vazou todas as skins pra gente, vazou o mapa, galera vazou muita coisa, tá? Então a gente vai ver aqui uma gameplay do novo mapa, um cara, ele conseguiu, vou deixar na descrição o nome dele Ele conseguiu de alguma forma entrar no jogo e gravar essas coisas, tá? No último vídeo também ele mostrou todas as skins pra gente Então assista um outro vídeo que tá aqui no card, tá? Tá aqui em cima no card, ok? Assista o vídeo das skins e agora vamos ver aqui o novo mapa de Deathmatch, que é Petra Petra, vamos ver aqui o novo mapa então Começando, tela de carregamento bem interessante já, já gostei já, bonito Mapa bonito, formoso Tá, ele vai pegar Doomfist, olha só, você já nasce em um lugarzinho meio fechadinho Ok, já dá pra perceber que tem uns packs, vai ter packs de cura O Jeff tinha comentado, né? Que ia ter packs de cura, packs grandes, packs pequenos Tem um lugar gigantesco pra você cair ali Ó, tem pack aqui, tem pack embaixo Tem plataforma de pulo Bonito, cara, gostei do design no mapa Todos os mapas do Overwatch são bonitos, né? Você não tem um mapa do Overwatch que você fala assim Nossa, que mapa horrível Não tem, não tem Tem alguns que eu não gosto tanto de jogar, mas Mas de beleza todos são O Jeff falou que esse mapa seria bem interessante Porque teria lugares bem abertos, lugares bem fechados, né? Então dá pra perceber aí Algumas coisas que depois a gente pode Tentar encontrar algumas coisas aí de novo herói, né? Novo mapa, talvez Alguma coisa da história do jogo Olha só que área aberta bonita, cara Nossa, que sensacional, véi Achei muito legal Temos ali um balãozinho Muito bonito, cara, o mapa pela entrada, né? Essa parte aí da entrada ali do Do... Fugiu a palavra agora Eu ia falar monumento Temos packs Olha só, essa parte central do mapa Aí vai acontecer bastante briga Aposto que vai acontecer muita coisa aí no meio desse mapa Olha o leão O leão nervoso Botaram o lion ali, cara No mapa Temos um... Ó, esse é o pack grande Que o Jeff Kaplan falou que ia ter no meio do mapa Vai ser bem disputado Tem umas áreas laterais Tem muita área fechada Então dá pra fazer uma estratégia bem boa Até porque, galera Não sei se vocês estão sabendo, mas Esse modo aqui Esse mapa vai entrar no modo deathmatch Porque eles vão ter um modo competitivo Então os dois mapas, né? O Petra e também o Chateau Vai entrar como competitivo Então vão ser dois mapas nesse modo Olha, particularmente eu tô até animado pra esse modo Porque você joga solo, né? Depende mais de você do que do time inimigo, né? Só temos que saber como é que eles vão fazer Tipo, eles vão pontuar os quatro que ficarem primeiro Não sei Vamos ver Como é que vai ser Achei bem interessante, então, o mapa Eles podiam até fazer um... Eles podiam fazer uma... Uma adaptação desse mapa pro normal, né? Ia ser bem legal Ó, ele vai mostrar agora com a visão de espectador O mapa pra vocês verem mais... Mais amplo Bem bonito, cara, o mapa Olha só Bem interessante Muitas áreas fechadas Galera, comenta aí o que vocês estão achando Das novas skins Do novo mapa Comenta aí Quero saber de vocês Eu curti bastante Eu curti bastante Até quero que eles Talvez um dia tragam aí Esse mapa um pouco maior Pra poder colocar no modo normal do jogo, né? Botar no quick play Botar no competitivo A gente poder jogar no mapa inteiro Dá pra ser um mapa de controle aqui Eles colocam o mapa de controle ali no meio Onde tá o pack grande E show de bola E criam outros dois locais, né? Ia ficar bem interessante Bom, é basicamente isso, galera Que ele mostrou aqui do mapa Lembra que eu falei pra vocês do deathmatch? Olha só Ele mostra aqui, ó Que vão ser oito players no deathmatch Você vai usar os dois mapas Chateau, Petra E o vitorioso é o primeiro jogador Que ganhar 20 kills Agora resta saber como é que vai ser as regras Pros que não ficarem primeiro, né? Se todo mundo vai perder ponto Ou se só quem ganha ganha os pontos Não sei como é que vai ser Vamos ver, tá? Bom, galera Se você for novo aqui na central Não esqueça de se inscrever, tá? E deixar o seu like Porque a gente vai trazer vídeo aqui Sempre que tiver alguma novidade pra vocês Então não percam, tá? Não percam os vídeos E é nóis Compartilha esse vídeo Compartilha o outro vídeo também das skins, tá? Pra galera que não viu ainda Compartilha pra ajudar o canal também E deixar o seu like Não esquece, beleza? Tô indo nessa então Valeu Fui Tchau Tchau Obrigado.